A confiança da indústria recuou 1,7 ponto em julho. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o índice fechou o mês em 99,5 pontos. E quem traz mais detalhes é Raquel Morim. Tudo bem, Raquel? Boa tarde. Tudo bem, Sidney. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Visão CNN. É isso, depois de três altas consecutivas, o índice de confiança da indústria teve esse recuo de 1,7 ponto percentual. E fechou o mês de julho abaixo do nível de neutralidade, que é de 100 pontos. Fechou com 99,5 pontos, como o Sidney falou, em uma escala que vai até 200. Só para a gente entender, a partir desse nível, as tendências das análises são apontadas como positivas ou negativas, de acordo com o sentido apresentado pelo resultado. E as expectativas menos favoráveis ocorrem por conta da manutenção dos níveis elevados de juros e inflação até o final do ano e do aumento da incerteza política durante o período eleitoral. Em julho, 11 dos 19 segmentos industriais pesquisados pela Fundação Getúlio Vargas tiveram queda na confiança. E o principal recuo foi observado no índice de expectativas, que mede a confiança do empresariado da indústria brasileira sobre o futuro. Esse índice teve um recuo de 2,6 pontos, fechou o mês de julho com 97,6 pontos. O índice da situação atual, que mede a percepção sobre o presente, também teve queda de forma mais moderada, uma queda de 0,9 ponto, então chegou a 101,4 pontos. Em compensação, o nível de utilização da capacidade instalada da indústria aumentou 0,9 ponto percentual em julho, atingiu o maior nível desde março de 2014. Eu volto com vocês, Sidney Roberta. Tá certo, Raquel. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você aí no Rio.